Oi meus amores, vamos lá para mais um dia de aprendizado? Vamos sim! Então, antes de iniciarmos, convido vocês a juntarem as mãozinhas, fecharem os olhinhos para conversarmos com o papai do céu. Papai do céu, obrigada por este dia lindo, obrigada por tudo que o Senhor me destes. Peço a tua proteção, a tua bênção e a tua misericórdia sobre todos nós. Amém? Amém! Que Jesus nos conceda um dia de paz, de saúde, de muito aprendizado para todos nós. E vamos para a realização do nosso calendário. Vocês já sabem que dia é hoje? Já perguntaram para a mamãe, para o papai ou para algum responsável que esteja aí próximo a você? Então, vamos cantar? Sete dias a semana tem, um vai embora e o outro logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também. É isso aí, meus amores. E aproveitando o momento, vocês já observaram como está o tempo hoje? Será que ele está ensolarado, nublado ou chuvoso? Para vocês conferirem, vocês terão que se aproximarem da janelinha ou da porta da casinha de vocês, combinado? Então, vamos cantar? A janelinha feita, quando está chovendo, a janelinha abre quando o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, o guarda-chuva abre quando está chovendo O guarda-chuva abre quando o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Hoje, meus amores, também é um dia muito importante Hoje é o dia do trânsito E vocês sabem o que é o trânsito? O trânsito é o movimento de pessoas, de veículos em um determinado lugar Ou seja, em uma determinada cidade E o trânsito, no trânsito existem algumas leis, algumas normas que nós temos que respeitá-las, certo? Também existem muitas sinalizações E Tia Darley trouxe para vocês Um semáforo, né? Esse aqui é um semáforo de veículos, né? Ou seja, os motoristas, né? Quem está dirigindo o carro Tem que observar, ter atenção e respeitar Então, eu tenho aqui as cores do semáforo, ó Que cor é essa? Vermelho, muito bem Amarelo e verde Cada cor tem um significado no trânsito Quando o motorista vê lá a luz do semáforo bem mais forte, né? Acesa na cor vermelha Significa que o motorista, ele tem que fazer o quê? Parar, muito bem Ele tem que parar Mas se no semáforo está a cor amarelo E aí o motorista tem que ficar atento, tem que ter muita atenção Mas se está com a cor verde Significa que o motorista, ele tem que seguir, né? Que ele pode seguir Tia trouxe até uma musiquinha para ensinar para vocês Vamos cantar? Bibi Fon Fon Eu sou bom motorista Dirijo com cuidado Pra não sair da pista Sinal vermelho É para, para Amarelo, atenção E o verdinho continua Aprenderam? Vamos mais uma vez Bibi Fon Fon Bibi Fon Fon Eu sou bom motorista Dirijo com cuidado Pra não sair da pista Sinal vermelho É para, para Amarelo, atenção E o verdinho continua Aprenderam? É isso aí, meus amores Então, hoje é o dia do trânsito Muito, muito bem E vamos lá, meus amores Para mais uma musiquinha Tia trouxe aqui a nossa caixa musical Vou sortear uma figura O que será que sairá de dentro dessa caixa? O Homemzinho Torto Então, vamos cantar a musiquinha do Homemzinho Torto? Havia um Homemzinho Torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um Homemzinho Torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Muito bem, meus amores Agora, nós daremos início Ao tema da nossa aula E hoje nós vamos falar um pouco Sobre os nossos amiguinhos Os numerais Vamos lá Vamos rever todos os numerais Que vocês já aprenderam Vamos lá Aqui eu tenho a casinha rosa Nessa casinha rosa Eu coloquei alguns números Vocês podem falar o nomezinho deles? Vamos lá Número um Dois Três Quatro E esse? Cinco Muito bem Esse aqui Seis Seis Sete Oito Nove Né? Vamos para a outra casinha? Vamos lá Vocês também já aprenderam o número Dez Dez Onze Doze Treze Como é que faz o número treze? O número um Segurando na mãozinha do três Também já aprenderam o número Quatorze Quinze O dezesseis E o dezessete Agora a tia vai intercalar um pouquinho, certo? Tia irá colocar o dedo em cima do número E aí vocês terão que falar o nome dele, combinado? Vamos lá Que número é esse aqui? Muito bem Número oito Agora meu dedo indicador irá para esse aqui Três Muito bem Agora Isso mesmo Esse é o número cinco Deixe-me ver E esse aqui? Muito bem Número sete Mais um número Isso aí Número nove Agora vamos para a outra casinha A tia também fará a mesma coisa Prestem bastante atenção Que número é esse aqui? Número dez Muito bem E esse aqui, meus amores? Número dez O número um com o número quatro Eu formo o número Quatorze Muito bem E esse aqui? Isso aí Número onze E esse aqui? Número um com o número seis Eu formo o número Dezesseis Aqui eu tenho o número Quinze E esse aqui O número um com o número sete Eu tenho o número Dezessete Muito bem Como vocês estão super inteligentes Eu quero que vocês observem Que os números, né? Eles possuem vizinhos É Vizinhos que vêm antes E vizinhos que vêm depois Ou seja Eles possuem antecessor E sucessor Vejam só O número três, né? Quem é o antecessor Do número três? Ou seja Quem vem antes dele? O número Dois E quem é o sucessor Do número três? Ou seja Quem vem depois? É o número Quatro E assim acontece Com todos os números Agora Tia vai propor Um desafio Bem simples Para vocês Vocês terão que ajudar Tia Darley Eu trouxe aqui Alguns números, né? No palitinho Tia Darley Tia Darley Irá colocar O número Aqui Na plaquinha De insopor E aí Vocês ajudarão Tia Darley Né? Falando Quem vem antes E quem vem Depois Combinado? Então Amores Vocês irão ajudar Tia Darley Esse é o número três Quem será o antecessor Do três Ou seja Quem vem antes E também Quem será o sucessor Do três Ou seja Quem vem depois Vamos lá Para o antecessor Quem vem antes Do três É o número Muito bem É o número dois Então Ele irá ficar Aqui O sucessor É bem mais fácil De vocês descobrirem Porque é só vocês Contarem Ó Dois Três Quem é que vem Depois do três? Muito bem É o número Quatro Então Ó Eu tenho aqui O antecessor Do número três Que é o número dois E o sucessor Do três Que é o número quatro Dois Três Quatro Vamos para mais um número? Vamos lá Eu quero todo mundo ajudando Tia Darley Tenho aqui esse número Como é o nome dele? Muito bem Número seis Então vamos descobrir Quem é o antecessor Do seis Ou seja Quem vem Antes Quem é que vem antes Do número seis? É o número Quero ouvir Muito bem É o número cinco Número cinco E o sucessor Do número seis? Quem é que vem Depois do seis? É o número É só contar Lembra o que tia falou? Cinco Seis Muito bem É o número sete Olha ele aqui Então Cinco Seis Sete Né? Esses aqui São os vizinhos Do número seis Né? O vizinho Que vem antes Que é o antecessor E o vizinho Que vem depois Que é o sucessor Então vamos lá Para mais um numerozinho Prestem atenção Vocês irão falar O nome desse número Muito bem Número nove Quem é o antecessor Do nove? Quem vem antes? É o número Muito bem É o número oito Número oito E quem é o sucessor Do nove? Ou seja Quem vem depois Do nove É o? Muito bem É o número dez Então eu tenho aqui Oito Nove Dez Vocês descobriram O antecessor E o sucessor Do número nove E aí topam Mais um numerozinho Sim ou não? Sim Então vejam só Fala aí o nome Desse número Muito bem Esse é o número cinco E quem é o antecessor Do número cinco Ou seja Quem vem antes É o número Quatro Muito bem Agora vocês Falarão Quem é o sucessor Do número cinco Ou seja Quem vem depois Do cinco É o Muito bem É o seis Então eu tenho aqui Quatro Cinco Seis Que coisa boa Vamos lá Para mais um número Só mais um E aí nós finalizaremos Tá bom? Então vamos lá Vou pegar um número Bem fácil Quem sabe o nome Desse número Muito bem Número quatro Como é o número Quatro nos dedinhos? Ó Quatro dedinhos Um Dois Três Quatro Agora vocês Falarão Quem é o antecessor Do número quatro Quem vem antes Do quatro É o Muito bem É o três Olha ele aqui E quem é o sucessor Do número quatro Ou seja Quem vem depois Do quatro É o Isso aí É o cinco Número cinco Então eu tenho aqui Três Quatro Cinco Muito bem Crianças Espero que vocês Tenham aprendido E gostado Da aulinha Agora vocês Irão chamar aí O papai A mamãe Ou um responsável Que esteja aí Com vocês Para a tia Conversar um pouquinho Combinado? Olá Meus queridos Hoje As crianças Trabalharam um pouco Dos numerais Revendo Os números Que elas Já conhecem E conversamos Um pouquinho E elas Descobriram Que todos Os números Eles possuem Vizinhos Vizinhos Que podem Vim Antes E vizinhos Que podem Vim Depois Ou seja O antecessor E o sucessor Depois As crianças Praticaram Aqui uma Atividade Comigo Descobrindo O antecessor E o sucessor Dos números Eu colocava O número E aí Esperava Um momento Até elas Falarem O antecessor E o sucessor Como tarefinha De casa Sugiro Aos Senhores Que as Crianças Realizem As páginas 194 E 195 Do nosso Caderninho De atividades Onde as Crianças Trabalharão Os numerais E também O antecessor E o sucessor Dos números Certo Tenho certeza Que as Crianças Farão Tudo Perfeitamente Elas Estão Prendadas Muito Sabidas Muito Inteligentes Então Espero Contar Com a Colaboração E participação Dos senhores Pois é De fundamental Importância Essa parceria Essa troca Então Muito Obrigada Fiquem Com Deus Tenham Um bom Dia Deus Os Abençoe Até a Próxima Aula Tchau Tchau